Nós estamos aqui na HSM, que é considerado um dos maiores eventos corporativos da América Latina. Eu tenho a presença do Sullivan França, presidente da SLAC, Sociedade Latino-Americana de Coaching. E eu fui muito honrado, fui convidado para fazer um painel com o Sullivan sobre as feiras. E eu vim aqui atender o seu pedido imediatamente, neste CLAC, segundo o Congresso Latino-Americano de Coaching. Que legal esse projeto de vocês. É, Carlos, primeiro te agradecer por aceitar o nosso convite aí e poder participar aqui e compartilhar a tua experiência com todos aqui que estarão presentes. Nosso bate-papo vai ser sobre liderança, né? A gente vai falar sobre liderança. Quero saber o que você escuta aí dos empresários, você que está sempre nesse meio, está circulando em grandes feiras, em grandes eventos e tem contato com muitos executivos. A HSM é uma oportunidade fantástica de reunir decisores, né? As pessoas que estão aqui, eu costumo dizer que as pessoas que estão aqui têm caneta pesada. São pessoas que decidem, são pessoas que estão no topo de organizações, são pessoas que são muito mais do que influenciadores. São pessoas extremamente decisivas e estratégicas dentro de suas corporações. Então, a gente sempre está aqui, todos os anos, e é um público muito seleto. É um grupo de executivos que, certamente, eles ditam tendências. Então, estabelecer o CLAC aqui esse ano, o segundo Congresso Latino-Americano de Coaching, foi uma oportunidade que a gente teve em virtude da parceria que nós temos com a HSM. E está sendo uma experiência muito bacana, conseguir juntar o processo de coaching com todos esses formadores de opinião que tem aqui. Eu estava vendo aqui, entre os painelistas, independente da nossa atuação aqui, que está aqui nesse folder aqui, nós teremos aqui a presença de muitas figuras. Sim, temos várias pessoas que vão participar do Congresso conosco aqui. Várias palestras, são temas diversos. Nós temos casos, por exemplo, de duas pessoas que nós trouxemos de fora, duas pessoas muito queridas. Veio o Isaías Charon, do Chile, e o Leonardo Wolk, que veio da Argentina também. Vão trazer um conteúdo muito bacana sobre coaching. Com certeza vai agregar muito para todos os coaches aqui presentes. E amanhã também nós temos um bate-papo, eu e o Justo, que é CEO do Rock in Rio. A gente vai bater um papo aqui de uns 40, 45 minutos, falando sobre o grande sonho do Roberto Medina, fundador do Rock in Rio, e da estratégia por trás do negócio do Rock in Rio. Porque o Rock in Rio é um grande negócio, não é só um show de música. Não, é um grande negócio. É um grande negócio. Então a gente vai falar um pouco de estratégia de negócio do Rock in Rio. Muito sucesso, então vamos ao painel. E a gente está sempre à tua disposição, viu? É um prazer estar aqui e a gente veio com muita honra poder participar disso. Eu que agradeço. Continuamos, até já.